Olá meus amores, eu vim falar hoje sobre meu cabelo. Isso aqui que eu vou fazer porque eu preciso ajudar uma pessoa, mas na verdade através desse vídeo eu sei que eu vou ajudar outras pessoas. Bom, pra quem não sabe, eu já fui morena, eu já tive o cabelo preto azulado, eu comecei a pintar meu cabelo, eu tinha entre 15 e 16 anos e eu usei muitos anos ele preto. Ele era muito longo e eu pintava ele sempre de preto azulado e eu pintava de 20 em 20 dias. Ele era grosso, mas ele não mostrava essas ondas aqui não, ele ficava aquele liso, todo tempo lisinho, porque a tintura preta, ela tem algo nela que ela ajuda pra que o cabelo não venha a criar ondas, ele fica um preto liso mesmo, ele não mostra frizz. A cor preta, ela esconde ponta dupla, esconde o quebrado do cabelo, o cabelo que é áspero, ele parece ser sedoso. A tintura preta faz assim, esconde, na verdade ela camufla, né, muitos defeitos que o cabelo mostra. Quando ele tá claro, como ele aqui ó, tá clarinho, graças a Deus meu cabelo tá bem tratado, mas assim que eu descolorei ele ficou um horror. Então bora começar aqui. E quando eu comecei a pintar meu cabelo, eu não gostava daquele cabelo que quando você vai no sol, ele reflete aquele cabelo preto avermelhado. Eu gostava do cabelo preto azulado, então eu sempre usava a tintura 12.1, que é o cabelo preto azulado. É isso, 12.1, é isso mesmo, 12.1. E aí foi muitos e muitos anos, mas quando foi no ano de 2014 pra 2015, eu decidi mudar a cor do meu cabelo. Eu não tava mais gostando, eu achava ele não tá mais com aquele brilho que eu queria que ele tivesse, ele ficava sempre opaco. Mesmo fazendo hidratação, usando óleos nutritivos, mas sempre ele mostrava aquela opacidade, né, ficava aquele cabelo opaco, sem brilho. E aí eu decidi mudar, e por incrível que pareça, eu fiquei loura em um mês. Em um mês. Muitos anos usando o cabelo preto, eu consegui que ele viesse ficar louro em um mês. Eu fiz louro, louro mesmo, mas eu vou explicar o processo, como foi. Eu descobri um produto chamado Decapicolo. Ele é uma caixa que vem com dois vidros. É, com dois vidros. Não é barato. E aí eu comprei duas caixas desse produto, chamado Decapicolo. O que é que ele faz? Ele faz uma decapagem, ele tira aquela camada grossa da tintura. Porque a tintura preta, ela cria uma camada no fio, ó. Hoje o meu cabelo, só mostra aí, ele é um cabelo louro e ele é fininho, ó. É bem fininho mesmo. E quando ele era preto, ele era um fio grosso. Quem olhar, parecia assim uma linha de costura. Parecia aquelas linhas que a gente usa na máquina de costura, entendeu? Era grosso mesmo. Porque a tintura preta, ela cria uma camada em cima do fio. Tanto que quando eu usava, quando eu penteava meu cabelo, o pente, ele ficava escuro. Porque todo o tempo parecia que tava largando tinta. Tava largando a tinta ali no pente. Mas é porque a tintura preta, ela cria mesmo uma camada em cima do fio. E aí, eu descobri esse produto chamado Decapcolo. Comprei duas caixas. E diz que você passa, é, você passa aquele produto. Deixa agir, parece que é 20 minutos, eu não me lembro bem. E você só vai poder fazer uma reaplicação com 15 a 20 dias, mais ou menos. É por aí que eu não me lembro muito bem. E aí, eu fiz aquelas duas aplicações no mesmo dia. O cheiro, parece assim, cheiro de fruta que ele tem. Mas é muito bom. E aí, na mesma hora, quando ele fez ali o processo todo, que eu enxaguei o cabelo. Que eu lavei o cabelo. Já deixou ele bem mais fino. Já deixou o cabelo bem fino, tá? Olha, o meu vídeo, ele só demora 5 minutos. E vai ter o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, que eu vou estar explicando passo a passo de como foi que eu consegui deixar o meu cabelo claro, sem deixar ele detonado, como eu tenho visto por aí, tá bom? Então, daqui a pouco isso é, e aí eu vou fazer o outro vídeo, tá? E aí, ficou ele já bem masquino, tá bom? E no outro vídeo, eu explico, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.